Oi queridos, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rafaela porque é novo por aqui, tá? Vamos para mais uma tiragem de lua. Temos uma lua cheia dia 28 de outubro, né? Em Touro, tá? Eu sempre faço tiragem de lua. Eu acho muito importante fazer tiragem. Tinha um cabelo meu aqui. Muito importante fazer essas tiragens. Tem sim energias que são trabalhadas no coletivo. Pessoas vivendo situações parecidas na mesma época, tá? Lua cheia fala de finalizações, de colheita. E a energia do signo de touro. Não quer dizer que toda a taurina é assim não, tá, gente? A energia do signo de touro é de muito pé no chão. Que receio sai da zona de conforto. Aquela coisa toda assim, tá? Não sei se vai falar disso. É para todos os signos também, tá? Tem um eclipse também junto, tá? Mas eu acho que não vai ter no Brasil não. Não vai ser visto no Brasil não. Vamos usar os espíritos animais. Estrela do Mar. Sempre falo para vocês verem essas tiragens. Mesmo que pareça, que eu não faça sentido. Porque muita gente perdeu muita mensagem nessas tiragens aqui. Me quebrou o carinho. Servo. Ovo negro. Ovo negro. Ovo negro. Com a abelha, pavão. É, um touro. Touro. É, o que eu estou sentindo aqui é uma pessoa sendo ovacionada aqui. Vou chamar você que está vendo o vídeo de tigre, tá? De servo, tá? Só para vocês entenderem aqui você na tiragem. Servo. Estão falando o seguinte aqui. Essa energia da lua cheia está dando uma energia muito de revelações para um grupo de pessoas aqui. Tem alguma verdade que você falou para um grupo de pessoas? Alguma verdade que você orientou, alertou que agora que essas pessoas vão ver que você estava certa. Tá? Aqui você pode estar nessa galera aqui, tá? Essa carta faz um grupo de pessoas. Você pode estar nessa galera aqui. Uma pessoa orientou você em um grupo sobre alguma coisa, alguma verdade. Talvez vocês ignoraram. Ah, não é comigo, tal, tal, tal. Aí vai acontecer o que essa pessoa falou. Vai ficar muito claro que essa pessoa estava certa. Tá? Então aqui, alguns de vocês estão aqui? Sim. Tá? Mas eu vou considerar que você é o servo que falou sobre isso para as pessoas. Tá? Para facilitar aqui a comunicação. Porque alguns de vocês são mesmo. A verdade vai aparecer, tá? E todo mundo vai entender que você estava certo. E aqui, não sei o que vai acontecer, porque a gente vai ver aqui no taru. Tá? Você tentou alertar um grupo, orientar um grupo, e ninguém quis acreditar em você. Ninguém levou você a sério. Você tinha até uma coisa que te isolou aqui de uma certa forma. Aí, pronto. É que eu sempre falo. A verdade sempre aparece. Não adianta lutar contra isso. E talvez você tenha um reconhecimento que ninguém vai ter. Porque quando eu peguei o baralho, o que que eu estava falando? O baralho estrela do mar, que para mim, pode falar de uma pessoa em destaque. Uma pessoa até pública e famosa. Você vai ter um reconhecimento que ninguém vai ter. Por que eu estou sentindo uma coisa de isolamento aqui? Te isolaram. Ah, o que que essa pessoa está falando? Sempre está falando nada. Deixa você falando sozinho. De repente está alertando o grupo, alertando, orientando. Estou sentindo uma coisa de alertando e ninguém quis te ouvir. Essas pessoas vão acontecer alguma coisa na vida dessas pessoas, né? Porque elas vão entender que você estava certo. A carta do servo tem energia de imperatriz e rainha de ouro. Então, eu vou falar que você é uma mulher. Eu vou falar que você é uma imperatriz. Mas pode ser um homem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que essa esse tigre aqui... Eu estou sentindo, o Cevo, que algumas pessoas que não acreditaram em você vão querer voltar para a tua vida. Eu estou sentindo uma... Você foi abandonado aqui. E eu acho que você não vai querer, não. Entendeu? Essa é a carta de comunicação. Pode falar até que você trabalha com internet. Essa é a carta da internet também. Ou não. Simplesmente comunicação. Vamos tirar aqui um oráculo para entender melhor. Tem um angel. Eu estou tirando mesmo os oráculos que eu estou tirando durante a semana. Porque eu fiquei com preguiça de pegar outro. Então, se você está nessa galera que abandonou uma pessoa que estava tentando alertar você e falando alguma coisa, você em um grupo, você abandonou essa pessoa, a pessoa que você tinha um certo contato. Ou então, alguma pessoa que tentou se aproximar de você e estão falando que essa pessoa não vai querer mais papo com você, não. Então, nem adianta procurar essa pessoa mais, não. Esse servo aqui. Porque o tigre, gente, tem energia de rainha de pós, a rainha da ação. Então, você sendo esse servo, algumas pessoas que você alertou, andava até com você, você foi abandonado, você ficou sozinho, aqui destacado. Então, algumas pessoas vão querer, quando descobrirem a verdade, que você estava acerta, vão querer voltar a falar com você e você não quer mais papo, não. Preste atenção no que você mesmo fala. Estou sentindo uma cor de injustiça aqui. Estou sentindo uma cor de injustiça aqui. Muita gente que fica falando, ai, é como se essa galera aqui falasse uma coisa, elas não agem conforme elas aconselham. Você tem que ser assim, pessoal, só que na vida real, as pessoas não agem desse jeito. Deu para entender? Como assim? São pessoas que falam que dão valor à amizade, dão valor a isso aqui, mas na hora que você mais precisou, te abandonaram. Então, são pessoas que falam isso, mas na prática não fazem isso. Hábitos de estudo. Aqui tem um, é tipo um orientador aqui. Estou sentindo uma coisa que você tenta orientar um grupo. Aqui pode ser até coisa de família, coisa de trabalho. Ah, não, vou botar aqui mesmo. Coisa de família, coisa de trabalho. Eu vou tirar o teu oraco ali também. Que é o goddess oracle. Dream oracle. Serenidade, você mantém a calma. No fundo, por mais que tenham te abandonado, servo, você sabia. Tipo assim, eu estou com a mente tranquila, tipo, eu sei que eu estou fazendo certo. Olha, você vai ter um reconhecimento aqui, servo, que ninguém vai ter, porque claramente só foi você que fez isso. Isso que eu estou sentindo aí. Pode ser coisa de trabalho. A maioria de vocês é trabalho. Explore seus lugares internos mais selvagens. Paciência. Através da escuridão para a luz. Isso quer dizer o quê? Que muita gente apontou dentro da tua cara. Olha o que esse servo está falando. O que esse servo está orientando. Não está falando nada com nada. Aí pronto. Da escuridão, você vai para a luz. Quer dizer, de ter se largado aqui, você vai para um status aqui que só você vai ter. Deixando ir liberação emocional. Alguma dessas pessoas... Gente, aqui... Ah, eu não estou entendendo nada. Você que tem que botar na tua realidade. Pode ser um grupo de pessoas do teu trabalho, da tua família, até um grupo de amigos. Você falou uma verdade para esse grupo que ninguém acreditou em você. Alguma dessas pessoas te abandonaram mesmo. Deixaram sozinha. Só que a verdade vai aparecer. Entendeu? Vou considerar que é trabalho e que a maioria de vocês é trabalho. Deixando ir, está simbolizando que... As pessoas que vão querer voltar, você não vai querer mais saber delas. Não quer. Ah, você me abandonou. Eu fiquei aqui me esgoelando, falando a verdade. Tentando alertar você em um grupo e você me largou. Então, fica aí. Essa cara fala de uma pessoa corajosa. Deixa eu ver com o tarô agora. O sol fala de claridade de mente, mas também fala de sucesso. Você vai ter muito sucesso. A imperatriz querendo pôr. Vamos lá. Tem carta aqui invertida. Eu não gosto de começar com carta invertida, não. Aqui, ó. O enforcado... Inverte! Enforcado fala de você ver uma situação com uma perspectiva mais alta. Agora, ela invertida, você não está vendo. Você estava abrindo os olhos de algumas pessoas aqui e te ignoraram. Teve uma cor de coragem aqui da tua parte, tá? Não é nada de política, tá? Não tem nada a ver com política. Antes que comece esse babá de política aí. A justiça! A primeira carta que me cai. Essa carta fala de karma, de justiça divina. Todo mundo que te abandonou, vai ver que você estava certo aqui, servo. Tem uma cor de karma aqui. E você, obviamente, vai colher coisa boa. Porque você se sacrificou. O enforcado é forte de sacrifício. Você se sacrificou. Embaixo de você. Justiça... É uma justiça divina pra você também. Pelo seu sacrifício. Eremita. Eu adoro quando eles vão confirmando. Eremita fala de uma pessoa sozinha também. Ninguém quis acreditar em você. Ai, 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 ai. Eremita fala de sabedoria. Também vem embaixo desse tigre. Esse tigre tá representando pessoas querendo voltar a falar com você que te abandonaram. Só que você não vai querer saber mais não. A estrela. A estrela fala de uma pessoa também destaque. Dois de paus invertido. Ó. Se você quer voltar a falar com esse servo aqui que tentou te alertar você em um grupo e você ignorou essa pessoa, largou essa pessoa, esquece. Essa pessoa não vai querer falar com você mais não. Dois de paus invertido. Dois de paus fala de planejamento. Invertido, tipo assim, esquece. Não planeja nada não. Justiça. Justiça. Não acreditaram em você. Dois de paus falha de uma parceria. Pessoas que você tinha no coração. Ai, que tristeza. Se você fosse tigre aqui, você de repente falava com esse servo. Eu tô sentindo que algum de vocês, servo, se você for servo, tinha algumas pessoas que você tentou se aproximar com carinho. Porque tinha um carinho pela pessoa admirável e as pessoas te ignoraram. Essas pessoas vão te reconhecer teu valor agora. E tinha um amor verdadeiro da tua parte, se você fosse servo. Dois de copas, o que mais? Rainha de paus é a rainha da ação. Que bota pra fazer mesmo. Eu vou agir. Eu tenho que alertar esse grupo. Eu tenho que orientar esse grupo. Eu tenho que botar a boca no mundo. Se eu for de alertar um grupo. Eu vou fazer. Eu fico sozinha. Faço sozinha. Ninguém tem coragem. Eu faço sozinha. Ah! Ah, justiça de novo. Colheita boa. O merecimento. Aqui nem vai demorar muito, servo. O sacrifício que você fez aqui. Justiça. Uma justiça divina. As pessoas reconhecerem da pior forma que você tava certo. Pior forma. Justiça. A gente vai te colheita também. Inverteu. Vou fazer assim. Três de copas invertidas. Três de copas de um grupo de pessoas. Todo mundo comemorando invertidas. Essas pessoas que te abandonaram. É, gente. O mundo dá muitas voltas. Toma muito cuidado em apontar o dedo na cara. Toma muito cuidado em apontar o dedo na cara de quem tenta alertar. Quem tenta ajudar. O que é que esse dois de copas está aqui? Inverteu. De novo. Então, eu vou fazer assim, ó. Seio de copas invertido. Seio de copas também tem essa imagem aqui, menina, dando florzinha pra essa menina. Tipo assim, você tentou se aproximar de pessoas que você admirava. Você tentou oferecer essa florzinha aqui. Algumas pessoas que te abandonaram. Você tinha carinho pra essas pessoas. Invertido. Não quero, não. Não quero mais, não. Aqui tem uma coisa de... Uma dor muito grande de rejeição que você teve. E você... Eu já fiz tirar esse pra touro, inclusive. A maioria de vocês tem touro forte no mar. Bata a minha dor no cabelo de touro. Pagem de espada, carta da internet, comunicação também. O que que esse dois de copas está com seis de copas invertido? Dez de copas. Eu tô sentindo que vai ter um sonho teu aqui. Um merecimento teu que vai ser realizado. Que vai te fazer muita felicidade emocional. Dez de copas. E essas pessoas não... Por enquanto não vão ter, não. O julgamento. Outra carta de carma. De colheita. A hora da verdade. O julgamento. A hora do julgamento. Junto com a justiça. A seis de pausa aqui, ó. Mais uma aqui que a gente vai para a Eremita. A torre. A casa caindo. Pra essa galera aqui que for duvidando de você. A casa caindo. A torre é uma intervenção divina. Então, muita gente chamou de louco, de louca. O que que essa garota tá falando? O que que esse cara tá falando? Nossa, vamos afastar dessa pessoa. Aí pronto. Vai cá a torre. A torre também fala de você encarar a verdade. Que não vai ter como desver mais. Então, aqui, algum de vocês sendo esse tigre aqui. Que essa pessoa tava te alertando. Você é um grupo. Que você ignorou essa pessoa. A verdade vai aparecer pra você também. Algum de vocês tinha uma aproximação. Falava com essa pessoa. Abandonada. Casa caindo. O imperador. Quem é? Conde de Deus. O imperador com o papa. Aqui a energia. Isso aqui é uma energia divina muito poderosa. Essa aqui pode representar pra mim. O imperador. A energia de Deus mesmo. É mentor não. Aqui, se você tava trabalhando diretamente com o alto poder divino. Aqui você tem algum acesso. Que não é qualquer pessoa que tem não. Um dos motivos é essa sua coragem. É por isso que você tem esse acesso ao divino. Que raríssimas pessoas têm. Porque desconfio muito em você. Claramente de outras vidas. Essa sua coragem. Nossa, isso aqui é um poder. Vou até falar. Vou clarificar isso aqui. Porque o imperador, gente. Tem energia de autoridade. Dá uma energia de Deus pra mim. Aqui é Deus. Né? O mentor. Não é nada disso, não. O diabo. O diabo também fala pra mim de plano físico total. Com a força. Mas isso aqui. Como se você fosse o representante do divino no plano físico. Sete de ouro. Fala de colheita. Espera. Isso aqui também fala de maldade, tá? Ah, rainha. Olha a tua energia. Do servo ali. A pessoa é muito forte coisa de trabalho. Você tentou alertar alguma coisa de trabalho. Só que teve muita maldade. Olha, teve maldade nos bastidores também. Falava que falava mal de vocês nos bastidores. Enfim. A verdade aparece na eremita. Dez de paus. Um peso que não era pra você carregar sozinho. Não era pra você ter alertado esse grupo sozinho. Não era pra você ter ajudado esse grupo sozinho. Era pra ter mais gente que tinha te acompanhado. Só que as pessoas te abandonaram. Dez de paus. Não carregaram peso sozinho. Que não precisava chegar nesse nível. Então aqui, esse alerta que você deu, essa orientação pra esse grupo de pessoas. O universo tava contando que outras pessoas fossem te ajudar. Essas pessoas tanto não foram te ajudar, como te abandonaram. Deixaram sozinhos aqui. Quarto de espada. A pessoa sozinha também, deitada aqui na cama. Fala mais. Pagem de... Ah, pelo amor de Deus. Aqui são pessoas inocentes também. Pagem são pessoas inocentes. Não é... Ó, se você foi esse tigre aqui. Você abandonou esse cervo. Não adianta vir com mensagenzinha. Oi, cervo. Como é que você tá? Cervo não quer mais saber de você. Esquece. Teve uma cor de fofoca nos bastidores pra algum de vocês, tá? Ainda ficaram falando mal do cervo nos bastidores. Pode ser você com essa galera aqui. Vocês botam quem quer na situação aqui. Ah, nossa. Viu que esse cervo tá falando? Sabe o que ele tá falando? Nossa, maluco, maluco, hein? Viu com amorzinho agora, não? Nossa, que... Amor. Quatro de copo. Tá vendo? Oferecendo essa copinha. Essa pessoa ignorando. Se você foi esse tigre e abandonou o cervo, não adianta mais procurar esse tigre. Não quer mais papo com você. Porque ele percebeu, ela percebeu que você abandonou. Não quer mais papo. Algum de vocês estão pensando, falar. Mas vai ser ignorado. Eu tô oferecendo essa copa, mas eu tô sendo ignorada. Não quero. Me abandonou carregando esse peso sozinho. Agora quer fazer amizadezinha, porque todo mundo viu que eu tava certa. Agora acho que me erra. Que parada, hein, ô cervo. O louco com o eremita. Vou começar essa nova fase de reconhecimento sozinho. Aqui é uma nova fase da tua vida, cervo. Você vai ter esse reconhecimento que ninguém vai ter, mas só você. A eremita. A eremita é uma pessoa sozinha. Duas vezes aqui. Bem sozinho. Eu tô bem sozinha. Se prepara aí. Vai ser uma virada de mesa aqui. A força. Quer mais aqui? Nossa, Seva, o universo te adora. Te adora. Te sacrificou aí. Sabe o exemplo que eu sempre falo aqui? Tem um Instagram que eu sigo, aquele cara incrível, que é o Guga Figueiredo, que ele usa o Instagram ou até outra plataforma, né? Começa com o T. Tem até? Tem até? Tem até. Tem até. Pra poder alertar sobre golpes. Golpes de... Desses... Influência fica... É... Anunciando esses sites de apostas. Ele sofre muito a crítica dos... Do fã clube, dos influencers. Mas ele tá lá. Não, eu vou continuar alertando as pessoas. Que esses influencers que estão vendendo esse negócio de apostas. Ele tá iludindo um monte de gente. Vendendo um monte de coisa. Ah, de ganhar dinheiro que não é tudo mentira. Ele tá lá dando a cara a tapa. E tá ele lá sozinho com... Acho que o Wilper, ele também faz isso. E um monte de gente vai contra ele. Aqui é um exemplo de uma pessoa que se sacrificou sozinho aqui. Pra alertar pessoas. Aí agora ele vai ter o reconhecimento, pode ter certeza. Espero que tenha. O trabalho dele é incrível. Tô dando um exemplo aqui. Guga Figueiredo. Procure aí no Instagram também. Incrível. Mais uma aqui que eu vou pra estrela. Pagem de pausa. Pagem de pausa é um mensageiro do divino no plano físico. Todas as mensagens que você foi intuído pra passar, você passou. Mesmo que fosse assim... Aquele negócio, né gente? Quem ouve a verdade. Quem não gosta de ouvir a verdade é a pessoa que ilude. E quem quer ser iludido. Quem não gosta de ouvir a verdade. Então tem gente contra você. Quem? Os iludidos que gostam de ficar se iludindo e quem ilude. A verdade incomoda essas pessoas. E você não. Tudo que você foi intuído pra falar no plano... Trazer do plano espiritual pro plano físico, você falou. Pagem de pausa é um mensageiro também. O que que essa carta tá aqui? Só que aí muita gente se calou e te abandonou. Que é pior ainda. Te ignorou. Tu só pode ignorar. Nove de espada. Um desespero. Você foi muito atacado, hein? Tô sentindo muito isso. Foi muito atacado. Do mundo. O que mais aqui? O diabo. O diabo... É, o diabo. Muita maldade. Ó, teve muita maldade nos bastidores, tá? O diabo fala de maldade com o nove de espada. Muita maldade. Algum de vocês vão descobrir. Tá, ser? Vocês vão descobrir. O universo tá olhando tudo, gente. Ó, dor de ouro fala de pessoas duas caras. O julgamento. A hora da verdade. Aí, além de terem te abandonado e terem te ignorado, não acreditarem em você, teve um disse-me-disse nos bastidores. Falando mal de você. E... Tá tudo vendo. O julgamento é a hora da verdade. Quando você souber da verdade. O diabo fala de maldade. Cinco de copo é uma lamentação. Aqui tem uma grande decepção com algumas pessoas, tá? Ou... Você... Algumas pessoas você até gostava aí. A estrela. Deixa eu finalizar o tarot. O mundo. Finalização de ciclos. É importante ver embaixo dessa energia dessa galera aqui. Vai ser um choque pra essa galera ver a verdade. Rainha de ouro, aqui é a tua energia do servo. A rainha empreendedora, pé no chão. E muito forte coisa de trabalho pro marido de vocês. Deixa eu dar uma água aqui. Oito de ouro, cara, cara, meu, seu sozinho. Rainha de espada com oito de ouro. Rainha de espada, a gente fala a verdade. A rainha da comunicação, ela fala o que tem que falar. Oito de ouro é a carta do trabalho. Aí me vem pá de espada falando baralho. Que é a carta da internet. Algum de vocês trabalham com internet. Você lembra esse exemplo que eu dei do Guga Figueiredo? É um forte exemplo. Trabalho na internet. Falando o mesmo a real aqui. Nossa, sozinho. Nem tirei. Pra finalizar o tarot. Quatro de ouro. Ai, gente. Aqui teve muito sacrifício da tua parte. Se for cor de trabalho, você teve que fazer economia. Não foi fácil pra você. Eu vou te papar de andar na dor. Ai, Jacob, foi emocional pra você. Pra finalizar de vez, tarot. Dois de espada com um carro. Dois de contato de negação. Mesmo assim, você siga em frente. Eu perdi dinheiro. Tive que fazer economia. Muita gente me atacando. Nove de pau de espada de andar na dor. Mas eu tive que negar isso. Porque eu tinha que falar a verdade. Dane-se. Eu vou falar a verdade. Fata de pau. Os amantes com o cavaleiro de copas. Aqui um dos merecimentos que você vai ter. Você vai ter uma conexão de almas muito bonita aqui no romance. Já tá na tua energia já. Amante com o cavaleiro de copas. Se você for esse tigre aqui. Pode estar ressoando pra você. Quando esse ser vai aparecer com romance aí bonito. É mais uma comprovação que é pra você se atirar. Essa pessoa vai aparecer namorando numa conexão de almas linda. Por merecimento também. Por justiça divina. Quer ver? Dá uma combinação disso aqui. Por justiça divina. A morte fala de outras vidas também. Cinco de espada. Mais uma aqui. A morte também fala de outras vidas. O hierofante. Espiritualidade. Três de espada. Ó. Algum... Não sei se você não se observa aqui. Tem uma pessoa vindo na tua energia. Que é uma... É uma... A morte também fala de outras vidas. Não é mais comum. É uma conexão de outras vidas. Já trabalharam junto em outras vidas. Sei lá. Cavaleiro de copas e oferecimento de amor. Hierofante fala de espiritualidade e contratos também. É isso. Na verdade vai aparecer. Eu vou tirar... A oráculo do pão. De onde você traz, tá? Não. Não vou tirar onde você traz, não. Eu vou tirar guardiões da luz. Aí vocês falam nos comentários o que vocês fizeram e falaram. O que vocês alertaram. Ali pode ser no teu trabalho, né? A tua escola, tua família, amizades. Um projeto que você teve aí. União. Assim embaixo como em cima. Assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreendendo o nível mais profundo o significado desses ensinamentos. Permite a união completa e perfeita com tudo. A conexão com o universo. A liberação de preconceitos. Esses negócios assim embaixo como em cima. Assim na terra como no céu. vem me comprovar que você sendo esse servo aqui. Tudo que era pra ser passado do plano espiritual ao plano físico. Você passou... Tudo. Mesmo sendo atacado. Também pra falar da união com a sua conexão de almas aí. Espontaneidade. Libertar-se de padrões, crenças e valores que aprisionam o nosso ser real. E sintonizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos. E de tudo a nossa volta. Nos permite aceitar e expressar nosso verdadeiro eu. Sem máscara e sem medo. Aqui tem uma coisa aqui de tirar a gente de ilusões. Meu Deus! O servo está sozinho essa carta. E o pior que eu peguei esse baralho pensando nessa carta. Quem já conhece o meu canal sabe já há um tempo. Joana Dark, a voz da verdade. Mantenha-se forte. Foque no seu propósito. Libere o medo da perseguição. E fale a sua verdade. Não precisa tirar mais nada aqui. Você é sozinho. Falando a sua verdade. Doa quem doer. Eu já falei. A verdade só incomoda quem quer ser iludido. E quem ilude? Só incomoda pra essa gente. Aqui você vai ter um reconhecimento. Eu não vou tirar mais nada não. Ninguém vai ter. Espere milagres do Espírito Santo. Lembre-se que somente amor real. Milagres vão ocorrer naturalmente. O Espírito está em volta de você. Não tem o que dizer. É isso aí. Vai acontecer pra maioria de vocês até o final do ano. Eu falei pra vocês que esse ano é o ano das revelações também. Tá bom? Aí deixa nos comentários o que vocês fizeram. O que vocês alertaram. Tá bom? Então isso aí. E a próxima tiragem é de lua nova daqui uns 15 dias. Beijo.